Olá Soares, eu sou o Mochilão Nacional, nós vamos fazer um review de Neurodeck aqui nesse vídeo. É um jogo onde te permite explorar a mente subconsciente de alguém, derrotar suas fobias e alcançar o fim de um labirinto para ajudá-los a se curarem. Então essa aí é a temática do jogo, nós vamos montar aqui uns baralhos, vamos ver o que ele fala aqui. O Neurodeck é uma ferramenta para explorar, tome cuidado, você pode encontrar as mais fundas e mais perigosos medos, você tem que encontrá-los. Então entendi o risco e vamos dar um início aqui a nossa gameplay. Então nós podemos escolher somente essa médica, a Lei, vamos escolher rapidinho aqui. Ou é a médica ou... A gente já vem com um baralho aqui, com um random totes. Fobia perde 6 de vida, recupera 8 de estamina e ganha 5 de sanidade. E stress ball, fobia perde 8 de vida e o jogador ganha 2 descansos. Ok, então nós estamos aqui, nosso primeiro destino. O inconsciente, nós temos no estamina 90, sanidade 90, tem esses traits, não tem nada ainda, né? É joy, são traits de joy aqui. E nós vamos então para a enfermaria, entrar na sala. Escolhe um novo trait para a sua sessão, tímido, tenais ou engraçado. Como de tenais, toda vez que você tomar dano de fobia, você ganha 1 de fúria. Beleza. Para o seu próximo destino, adicionar uma carta ao baralho, dormindo, ou ganhar um bônus para o seu personagem, meditando. Vamos meditar. Beleza. Resumir jornada. Ah, eu não cliquei. Será que eu perdi o bônus? Agora nós temos o seguinte, né? Nós temos um próximo destino. Está vendo embaixo aqui? Nós temos 19 destinos para passar. Aqui a gente pode lutar contra uma fobia que está espreitando em minha mente. São duas fobias. Eu posso lutar contra a blenofobia ou a raptofobia. Vou lutar com essa primeira. Foco da mente. Sacrifica estamina para poder comprar cartas. Confirmar. É. Confirmar. Beleza. Então a gente tem que ir... Movendo. Tá. Random Tots. Fobia perde 6 de HP. Causei 6 de dano na fobia lá. Vamos usar mais uma vez. Nós perdemos estamina por estar usando essas cartas, né? Se eu terminar o turno, eu ganho 23 de estamina. Se eu usar Mind Focus, eu perco estamina, mas compro uma carta. E se eu usar aqui, eu ganho 8 de estamina e recupero 5 de sanidade. Eu vou só terminar o turno. A gente vai recuperar a estamina. O turno do fobia, ele me deu 15. De dano e sanidade. Uau. Né? Brabo. Aí passou o turno, a gente compra duas cartas, que foi o que a gente usou. E aí eu posso usar de novo. Fazer o fobia perder vida. Eu ganho 2 rested, ele perde 8 de vida, a fobia, usando stress ball. E eu posso usar isso para recuperar a sanidade. Vamos fazer a fobia perder vida aqui. Nós usamos todas as nossas ações. Turno do fobia. Ele causou 10 de dano na minha sanidade, né? A gente está maluco aqui, velho. Nossa, mais 15. Flexo, né? Agora ela toma mais dano ainda. Só que a fobia está bloqueando 5 de vida. Dano, né? Isso é complicado. Vamos usar o bagulho para curar. Não tem outras cartas, então a gente vai usar as de dano na fobia aqui. O player recebeu 20 de ansiedade. Concentrar. Nossa! Acho que eu vou perder para o primeiro, hein? Será? A gente, vamos lá. Vamos recuperar. Enfrentar os medos é uma coisa perigosa. Beleza. O nosso primeiro medo foi derrotado. Ok. A gente pode selecionar uma carta que vai ser adicionada ao baralho. A fobia perde 9 de vida para cada item equipado. A fobia perde 8 de vida. Dobro se ele tiver block. Esse aqui custa 10 de estamina, né? O jogador ganha 4 restas de fobia e perde 6 de vida. Dois usos. Essa 15 de estamina para usar é tipo um item. É item, né? O jogador ganha 3 restas. Você adiciona sonho à sua mão. Sonho faz a fobia perder alguns pontos de vida para cada carta na mão. Eu vou pegar esse que ganha restas de... Carta de item. Ok. Então a gente vai escolher o nosso próximo destino. Nossa vida e estamina voltou ao máximo. Achei que eu ia ficar com a vida baixa, né? E a sanidade. E... Responda uma pesquisa para desbloquear um trait. Ou duplica uma carta do seu deck. Não, vamos entrar para você responder a pesquisa. Começar a pesquisa. Você colocou o alarme para levantar para o trabalho amanhã. Você deu a você mesmo. Uma hora para se preparar. Cinco alarmes de 15 minutos. Uma hora para se preparar. Você dá uma olhada no seu corpo, no espelho. E diz a você mesmo que você quer emagrecer. Você... Revisa seus hábitos alimentares. E adiciona algum esporte ao seu cronograma, né? Na sua agenda. Ou não faz nada. Primeiro que eu não faço nada, não. Quinta... Sexta à noite. Snacks Brain Off. E vai para o stream. Ou parte. Não, vamos para o stream. Algum trabalho de papelada precisa ser feito. Vamos fazer o trabalho. Tem que ser feito. Você fez... Uma mobília de sueca para você mesmo. Aí a gente ganhou Persistente. Quando você alcança estamina zero, Fobia perde 10 de vida. Equipe Trench. Próximo destino. Ir para a sala de estar. E vai... Desbloquear uma carta. Porque vai... Vai me dar uma carta. Ou ir para a sala de aula. Transformar suas capacidades em algo maior. Algo melhor. Vamos estudar um pouco. Se eu fazer... Essa carta... Verá Spooning. Vou transformar só uma. Aí a gente tem agora uma luta. Contra a Agora Fobia ou Tocofobia. Esse aqui... Faz a gente descartar a mão. Esse aqui... Ele vai ficando mais forte a cada tempo. Sendo perigoso. Então eu acho que esse é mais fácil. Vamos no Agora. Quem tem fobia do Agora? Tutorial de itens. Então vamos lá. A gente vai usar os itens aqui. A gente usou o Fabric Pillow. Fazer a fobia perder 6 de vida. Vamos lá. Muito bem. Vou deixar esse bagulhinho aí. Ok. Turno do Fobia. Causa 15 de dano. E travou uma carta na minha mão. Vamos usar o item. Vamos usar a estamina. Curar. Usar aqui. E usar aqui. Tá. Nós estamos com recuperação. Vamos recuperar bem agora. Nós temos bastante estamina. Recuperando bastante. Tô começando a prender o jogo. Que louco, hein, mano. O que é isso? Nossa, perdi 20 de sanidade. Tá. Esse bagulho é bom. Vamos me libertar disso aqui. E termina o turno. Ok. Ah, eu vou comprar uma carta. Ah, eu não posso usar isso. A maioria das minhas cartas são de cura agora. Aqui, não. Tô controlando bem. Tô controlando bem. Tô controlando bem. Caraca, ele vai me fazer tanta de dano em sanidade. Nossa. Se não tivesse me curando, ia ser perigosíssimo. É só que ele tem 4 de vida aqui, então é só usar o item e ativar. Beleza. A gente conseguiu matar mais uma fobia. Aí a gente vai poder escolher uma carta que vai ser adicionada ao nosso baralho. Tem anarquia. Causa 10 de dano e remove todos os modificadores do fobia. Ele causa... Custa 30 de estamina. É, então isso é perigoso. Mas é bom que tira bloco, que tira um monte de coisa. Cancela todos os seus modificadores. Fobia perde um ponto de vida para cada coisa que você cancelar desse jeito. Recupera 20 de estamina e compre um card. É bom, hein? Compre um card toda vez que você tiver um item na sua mão. Não, compre um card para cada item que tiver na mão. Vou pegar o Anarch. Dá um bom dano e tirar os modificadores. Adicionar uma carta na mão, dormindo. Fobia perde 9 de vida para cada item equipado. Você compra uma carta, o jogador ganha 2 de fúria. Como isso aqui? Shit day? Cara, dia de bosta. A carta chama dia de bosta. Quem está tendo um dia de bosta aí? Fala no chat. Transforme suas capacidades em alguma coisa maior. Alguma coisa melhor. Ou meditação. Vamos meditar que da outra vez eu não fiz a meditação, né? Vamos melhorar nosso coração. O número de cartas máximas na mão aumenta em 2. Você compra uma carta... Ah, vamos meditar o coração. Beleza, beleza. Eu não tinha aberto na primeira vez, né? Caraca, agora é uma fobia pesadelo que chama esqualofobia. Ele come cartas na mão e snaps e coloca dentro do deck. Sei lá. Não sei o que é Snap. Você sabe o que é Snap em inglês? Me avisa. Tá, aqui estão nossos traits. Eles são passivos automáticos. Ele vai dar uma mordida que dá 30 de sanidade. E ganha 10 de bloco. Então, a gente vai usar o item aqui. Vou comprar uma carta. Vou usar essa parada. E vou usar o Dream. Fobia turn. Oh, 30 de dano. Brawl. Agora nós vamos começar a curar aqui. Daninho. Vamos usar o Stress Ball. Recupera a estamina e recupera a sanidade. Ok. Aí ele ganhou o Block. Certo. Agora a gente vai começar a usar os itens aqui. Posso usar Sheet Day. Comprar uma carta. Aí eu uso o Dream. Estou usando muito estamina. Está indo para o espaço. Usei minhas ações. Ele vai me dar um dano de 30 de sanidade. Tem que curar. Por isso que eu estou procurando até bem. Caramba. Ele tem 39 mais 4 de vida. Tem que vir a carta Anárquina. Vamos usar aqui. Causa 4 de dano. Então vou procurar. Vou procurar. Mind Fox. Ok, ok. Ingestão. Cara, ele está curando e colocando o Block. É difícil, mano. Essa fobia desse Tubarão aí. Brabo, velho. Isso aqui causa um danozinho para cada carta na mão. O que é bom. Ok. O problema é que ele fica ganhando esse Block. E fica muito difícil matar. Preciso recuperar a estamina. Recuperei terminando o turno sem usar todas as ações. Ele bate. É assim. Um turno ele dá 30 de dano. Um turno ele recupera a vida e ganha Bloco. Ele ganha Bloco em todo turno, para a verdade. A gente está sem estamina já, time. Eu acho que eu vou dançar, hein? Para essa fobia pesaria. Tá, causei um dano aqui. Causei um dano de novo. Causei um dano de novo. A gente acumulou os itens. Esperar a estamina, que o negócio aqui está feio. Vamos ver. Ele tem 25. Ele recupera 29 e ganhou 5 de Block. Eu tenho 36 de vida só. O negócio está complexo. A gente pode usar aqui. Ele vai perder 4 vezes 2, mais 2. Mas vai dar um dano pra mim. 24 de dano. Acabou a estamina, time. Tem que terminar o 3. Ele está com 16. Nossa, ele vai curar 8. Aff, mano. Ele cura muito. Um 10 de Block eu não consigo matar ele agora. Estou com uma vida muito baixa. A gente tem que usar aqui. Nossa, ele morre, hein? Estou sem estamina pra usar. Tenho só 10 de estamina. Ele vai me dar dano agora? Ele não vai me dar dano agora. Tenho que recuperar minha estamina pra eu conseguir matar ele no próximo. Ele está com 5 de vida. A cara tem que matar ele ou morrer, mano. Não, ainda tem 36, né? Ainda tem 36. Então, a gente pode usar o cheat day. E aí, comba com o Dream. Olha só, mochileiro. Tá, vamos ver aqui. Recuperar a estamina e compra a carta. Ganha duas ações. Tá, não. Vamos recuperar a estamina aqui. Eu compro uma carta. É boa. Eu surveio. É chato, né? Curti, não. Meditação e library. Aplica uma carta do baralho. Não, vamos usar a meditação aqui. Abrir o cérebro. O cérebro, o cérebro. Podia ter os três já, né? O bom é que a gente recupera a estamina e sanidade sempre. Então, a gente sempre vai começar com o Shale. Adicionar uma carta no baralho, dormindo. O balcone ou o living room. Vou pegar uma carta da... Aqui são todos de... Pegue cartas. Vamos pegar do Balcone. Tá, discover. Pegue uma carta de rank 3. Você ganha 10 de fúria. Você ganha 10 de fúria no começo do próximo turno. Remove todos os seus modificadores. Esse aqui combina muito com o Dream. Aquela magia Dream que você está usando do Spooning. E causa dano. Então, ela vai causar... Vai fazer um combo muito forte. De 10 vezes por carta na mão. 12 de dano por carta na mão. É muito dano. Não, vamos com essa aqui. Broken Mirror. Vou fazer o combo. Aí a gente tem duas fobias agora. Heliofobia e misofobia. Vamos matar a misofobia. Demoscura tóxica. Remove todos os modificadores. Todo mundo você perde 40 de estamina. Que? É louco. Só equipar. Dano na fobia. Terminar a parada aqui. Não veio muito bom não, hein? Cara, ele dá dano na estamina. É treta? O jogador ganha ansiedade. O jogador ganha dois Sorrow. E ganha um Nostalgia. Caraca, eu vou ficar parado no próximo turno, praticamente. Esperar a estamina e comprar uma carta. Ah, é um item que posso usar duas vezes. Opa. Ó. A gente não vai ter tanta ação agora. Mas eu tô com um combo na mão. Vamos de combo. Terminar o turno e recuperar a estamina que eu tenho. Um pouco. Bem, recuperi toda a estamina. Mas agora a gente vai receber um monte de debuff. Um debuff. Muito chato. Ok, vamos lá. Vamos usar o Broken Mirror. Spooning. Aí eu vou usar... Ai, travou. Não, não devo fazer o combo. Tava com uma ação a menos. Nossa, 40 de dano a sanidade. Eu precisava fazer isso e usar a parada. Não dei certo. Usar as curas. Vamos usar aqui. Que porra. Ah, agora pra vir o combo de novo vai ser complicado. Eu não vacilei ali. Não olhei o modificador que eu tinha uma ação a menos. Ah, veio. Ó, veio. A gente pode usar o Broken Mirror. Usar isso. Tenho duas ações ainda. Posso usar o Broken Mirror de novo. E depois usar o Dream. Que aí o dano vai ser cabuloso. Agora morre, ó. Ó, se liga. Ai, ai, ai. Por que o dano foi tão baixo? Achei que ia ser melhor. Tá. O que a gente vai fazer? Ele vai remover todos os modificadores. Então, eu vou só equipar os itens. E fazer a Fobia perder dano. Ai, beleza. Tá difícil essa Fobia aí. Ela tá com um de vida. Eu preciso dar um de dano nela. A Fobia perde vida aqui. Ó, aí. Consegui. Caraca, maluco. Caraca. Selecione uma carta que vai ser adicionada ao seu baralho. Puxa a quente. Recupera 40 de estamina e compre duas cartas. Ela some depois de usar. Vamos usar o Armiti aqui. Recupera a estamina e compre dois. A gente já tem uns combos legais, né? Aí a gente tem próximos destinos. Cozinha, dormir e balcone. Adicionar uma carta no baralho. Vamos usar a dormida. Adicionar uma carta dormindo. Perde 5 de vida pra cada item que a gente usou na batalha. Beleza. A gente usa bastante item no nosso deck. Living room. Meditation. A gente pode fazer o último, né? Que é o estômago. Unlock. Ok. Nós vamos ter aqui mais uma fobia. Heliofobia ou entomofobia. Vamos matar entomofobia. Eu acho que vai ser 30. As duas era difícil, eu acho. Você perde 20 de sanidade. Fobia ganha 40 de bloqueio durante seu próximo turno. Mano. A gente já pode entrar com o combo aqui, né? Ó, já posso usar isso. Isso. E isso. Vamos, já deu um dano bom já. Aí ela causou dano e ganhou bloco pra caramba. Agora, como ela ganhou esse bloco aí, nós vamos usar os itens. Caramba, é difícil ela, hein? Ok. Recupera essa mini sanidade. Não tem nada pra dar dano aqui. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui causa dano no mundo. Ah, consegui. Deu bastante dano nos itens. Eu gostei desse aqui, hein? Combando item no jogo. Gostei, gostei. Deu um dano bom. Meditação a gente já completou. Comer pra dar um boost na nossa próxima luta. A gente vai ter uma luta contra boss agora mesmo. Tá, a gente tem aqui Ratatou. Mais 30 de maxi-stamina ou raviolic. Mais 30 de sanidade. Vai. 30 de sanidade extra. Duplica uma carta no seu deck. Vamos lá? Eu vou duplicar essa carta de... Esse item aqui. Tá. Esse cara é o nosso super pesadelo. Estamos quase conseguindo tratar nosso paciente completamente. Certo. O que a gente vai fazer? Você perde 30 de ansiedade e o jogador ganha 10 de ansiedade. Ele perde mais 10 de sanidade no começo do turno. Eu vou colocar os itens aqui. E vou usar um cheat daí. E aí terminou. A gente só preparou pro próximo turno. Olha. Eu fiquei com medo agora. Beleza. Agora é que começa a parada, né? A gente vai usar isso. Isso. Vou combar nos itens. Pera estamina, compra carta. Pera estamina, compra carta. Parada aqui. Tomar dano. Tomar dano. Precuperar a vida. Tá bom, tá bom. Esse foi o melhor que eu podia fazer. Ah, já foi metade da vida da fobia ali. Ele ganhou 30 de bloco. Aí a gente vai usar esse que tira, vai tirar o bloco dele. Ó. Esse aqui acho que vai tirar o bloco. Não, não, não tira o bloco, pô. Se não tira o bloco, a gente só prepara no próximo turno. Vai perder estamina no próximo turno, então já recuperei aqui. Tem que usar os itens pra combar o item, porque a gente tá fazendo um deck de item aqui que tá muito bom. Botou com um combo na mão, né? De broken mirror com haste. Um dream, né? Vamos lá. Tá. Não deu muito dano não. Achei que daria mais. Turno do fobia agora. Ai, 40 de dano. Brawl. Eu tenho que matar. Vamos lá, Strasbaw. Cheat de aí. Consegui matar. Uh. Matamos o Fantasmas, cara. O fim da aventura, o fim da sessão. Sair. E aí? Você derrotou as fobias no seu caminho. Você se sente melhor agora? O que você sentiu sobre a sua experiência? Há uma escolha em frente de você. Tem algum descanso de videogames? Ou retorne para o Neuro Deck para uma nova sessão. Menu principal. Deixar simulação. Você alcançou resiliência level 1. Retorne ao menu para descobrir um novo level. Por que eu estou usando o Neuro Deck? Vamos ver o que ela fala. Muitos problemas emocionais, nós procuramos por uma resposta médica. Entretanto, muito desses problemas está no exterior, a causa objetiva. Mas apenas algumas doenças não têm cura. Sobre problemas, alguns problemas não têm solução. Para qual tipo de problema? Há uma maneira de sair. Força os seus dentes e siga em frente. Isso é porque eu tive essa tentação do Neuro Deck para enfrentar a vida que eu não podia, que eu não conseguiria. na esperança de encontrar coragem e a força para viver. Viu? E ela agora está de boa. Next. No previous. Eu estive na Europa por anos. Eu não podia falar nem ler e as minhas notas estavam baixando. Eu tinha que mentir para os meus pais que eu não tinha dinheiro para ver um terapista. Eu não sabia que vivendo um psiquiatra não era de graça. E ninguém tinha me dito. Eu desisti da escola, perdi meus status de estudo, com o meu seguro social e a saúde grátis. Plano de saúde grátis. Eu não tinha mais dinheiro e eu já era um peso para os meus pais. Se eles soubessem de tudo o que estava acontecendo, eles estariam forçados a me trazer de lá. Envergonhada. Foi então que eu vi o anúncio dos guineapigs para testar o revolucionário dispositivo de tratamento da saúde, o Neuro Deck. E aí ela começou. A gente volta para o menu principal. E a gente pode começar uma nova sessão. Com a lei de novo. E aí? Tem a collection. Sessão nova. Meu save. Tem a outra personagem, essa aqui. E é isso, time. Eu agradeço a vocês por assistirem esse vídeo até o final. A gente fez uma rodada completa. Eu consegui terminar e tratar a lei numa rodada só, né? Não é a primeira vez jogando. Então foi bacana. E é um jogo que dá para passar um bom tempo. É um jogo que dá para passar um bom tempo. Eu daria uma nota aí pelos outros jogos baseados nessa temática. Eu daria uma nota 6. Eu acho que tem jogos um pouquinho melhores, mas visualmente bem feitos. Que dá para passar. Mas ele é um jogo que traz uma temática bacana, né? De saúde mental. Essas coisas a gente às vezes está precisando. E pode ser legal. O que acharam do vídeo, deixa nos comentários. E aí até a próxima. Não esquece de seguir o canal. Tchau.